E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre a Samsung que anunciou o Galaxy S21 FE com Exynos 2100, tela de 120Hz e muito mais novidades, ok? Vamos falar sobre este lançamento dela, que é o Galaxy S21 FE, suas especificações e tal, a gente vai comentar tudinho E aí eu vou dar minha opinião sobre ele pra vocês, ok? Ó, ele foi lançado em duas versões, uma de Snapdragon 888 e outra com o chipset Exynos 2100 Provavelmente ele vai chegar aqui no Brasil com o Exynos 2100 e depois vai chegar com o Snapdragon 888 Ele vai ser acompanhado com 8GB de memória RAM e até 256GB de armazenamento interno Além da tela Dynamic AMOLED 2X1 com 6.4 polegadas, resolução Full HD+, tarjetualização de 120Hz e amostragem de toque de 240Hz E som estéreo com Dolby Atmos, ok? Mantenha elementos como o vidro Gorilla Glass Victus Certificação IP68, resistência a água e poeira, as cores preto, branco, verde e violeta E foi o primeiro smartphone da Samsung rodando o Android 12, sob a One UI 4.0, isso é uma novidade bem legal Ele tem uma bateria de 4.500 mAh com suporte de carregamento rápido de até 25W Ele começa a ser vendido já na próxima terça-feira, dia 11 de janeiro Com os preços que partem de 700 dólares ou cerca de 4.000 reais praticamente aqui 4.000 reais em conversão direta e sem impostos Quem quiser na versão 8GB de RAM e 256GB de armazenamento interno Ele precisará pagar 769 dólares, cerca de 4.300 reais Meu Deus, muito caro o bichinho Mas tem umas especificações bem legais A câmera a gente não falou, né? Ele tem uma câmera traseira de 12 megapixels Mais uma de 12, que é a ultra-wide E a de 8, que é o zoom óptico de 3x Câmera frontal de 32 megapixels, ok? O que vocês acharam do Galaxy S21 FE? Eu, no caso, gostei bastante O Galaxy S20 FE vai estar muito barato Então é isso, o que vocês acharam? Comenta aqui embaixo sua opinião sobre ele Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho Para não perder nenhum vídeo novo E é isso, até mais e fui!